Fique agora com o resumo do capítulo desta terça-feira, 30 de novembro, da novela Coração Indomável. Lisco conta a Natasha que naturalmente vai devolver o dinheiro do quadro para ela, mas ele suplica que ela não manche a memória do seu filho Afonso. Maricruz diz ao policial que assassinou Afonso. O diretor do presídio manda ela não mentir. Liz vai na casa de Madalena e pergunta de Elza. Madalena diz que Elza está como sempre e triste. Liz vai até Elza e a cumprimenta. Natasha diz a Francisco que vão resgatar o quadro. O diretor mostra a Maricruz o áudio no qual ela diz que não assassinou Afonso e que Cira gravou. Liz diz a Elza que não viu Afonso, mas foi ali para ver ela. O investigador pergunta a Maricruz qual confissão dela é a verdadeira. Álvaro se encontra com Liz. A moça diz que foi ali ver Elza. Maricruz diz ao policial que não matou Afonso de Lomo. Maricruz assina a declaração dela. O policial diz a Maricruz que ela está livre. Maria conversa com uma mulher na rua. Uma mulher rouba o celular de outra moça e coloca na bolsa de Maria. O policial vê o celular que está na bolsa de Maria e Maria acaba sendo pega pela polícia. Francisco aconselha Clementina. Depois ele conta sobre as pessoas que foram ali e que ele devolveu dinheiro a elas e tudo o que eles pretendem fazer. Liz diz a Álvaro que na sua vida só amou ele. Álvaro diz a Liz que não quer que ela veja Elza. Maricruz é solta pela polícia e está feliz. Tereza parabeniza a mocinha. Álvaro recebe uma ligação do advogado Navarro e fica feliz ao saber que Maricruz está livre. Maricruz pergunta a Tereza de Carola e Carmela. Tereza diz que elas ainda estão na cela do castigo e vão ficar lá por mais uma semana. Maricruz abraça Tereza. Tereza acompanha até a saída. Maricruz finalmente sai do presídio triunfalmente. Álvaro se encontra com Maricruz e ela o abraça. Maria está na cadeia e conversa com a senhora. O policial solta Maria. Maricruz diz a Álvaro que vai ver sua filha que está na casa do Otávio. Maria e outras moças começam a ser interrogadas pelo roubo do celular. Álvaro diz a Maricruz que sua filha está doente e precisa de uma pessoa para ajudá-la. Ele oferece o trabalho a Maricruz de cuidar da sua filha. Maricruz chega na casa do Otávio. Juanita fica feliz ao vê-la que ela está livre. Maricruz pega sua filha e a abraça. Doris está no seu apartamento e fica brava ao saber que Maricruz está em liberdade. Natacha, Juan e Liz veem no jornal que Maricruz está livre. Clementina está em sua casa e também vê no jornal que Maricruz está livre e era inocente. Francisco conta a Clementina que Afonso foi culpado da desgraça de Maricruz por ter exibido um quadro da Moça Nua. Doris está no aeroporto. Otávio chega até lá. Doris finge que está passando mal e pede a Otávio que a leve para a Ilha Dourada. Maricruz recebe visita de Clementina. Clementina está chorando. A senhora pede perdão a Maricruz. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei para estar nos ajudando. Tchau e até a próxima.